O aniversário da TV Brasil Animada, a gente tem muito o que comemorar. Hoje, quando cheguei, tive uma surpresa. O que está acontecendo aqui? Por acaso vocês estão aprendendo a fazer salão? Não, Elisa, não é nada disso. É uma expressão árabe, que significa a paz esteja contigo, contigo esteja a paz. É, eu aprendi com um amigo meu que é árabe. Eu também tenho vários amigos árabes. Ai, que legal. Olha só, vocês gostaram dessa decoração? A gente decorou especialmente para o avô do Vitor. Que legal. É, ele está vindo aqui hoje comer com a gente. Que legal, ele vai adorar. Está perfeito. Parabéns, Vitor, seu avô vai gostar muito. Muito obrigada, mas a gente já está atrasado para fazer umas comidas para meu giro. Então vamos. Vitor, eu sei que você está preocupado com o que a gente vai servir para o teu avô, mas não precisa se preocupar, porque eu me antecipei e preparei umas esfirras árabes deliciosas. Eu quero ver quem é que adivinha qual é o recheio dessa esfirra. Ah, mole, mole. Mole? Acho que é de carne. Eu vou dar um pedacinho para cada um. Você ainda nem espalha a feira. É, eu já ouviu. Vai que é. Se ela propõe um desafio, tem que ser bem difícil. E não mole. Só tem direito a uma chance, tá? Uma chance? Uma chance? De molhar? Não, de tentar adivinhar um recheio. Tá parecendo hortelã. Não é hortelã. Tá parecendo... Agrião. Não é agrião. É rúcula. Também não é rúcula. Manjericão. Não é manjericão. Gente, sabe o que eu fiz? Eu aproveitei o talo e as folhas da couve-flor, que geralmente são as partes desprezadas desse alimento, mas que não deixam de ser super saborosas e muito nutritivas. Olha aqui, gente. Uau. Por que a gente não tinha olhado? Agora, olha só. As esfihas são super versáteis. A gente pode fazer de vários sabores. Vários tipos de queijos, pode fazer de frango. Não é isso? Vários tipos de legumes. Pode fazer aberta, fechada. Olha que legal. Mas olha, vamos ao que interessa. Vamos ao cardápio árabe pro teu avô. Sabe o que a gente vai preparar hoje? O quê? O quê? O quê? Vamos preparar pão árabe, coalhada e baba ganoushi. Baba ganoushi? Baba ganoushi? Tá falando grego? Aliás, árabe? Eu quero ver se vocês sabem como é que a gente transforma uma coalhada molhada numa coalhada seca. É... a gente pode usar um secador de cabelo? Não, não é. Tá precisando de um pouquinho de paciência. Olha só o que a gente tem que fazer. Pega um escorredor de macarrão. Uau! Uma bacia pra escorrer essa água que vai sair da coalhada, deixa embaixo. E aí com um pano de prato você forra esse escorredor e adiciona a coalhada molhada aqui dentro. Tá vendo? Uhum. Reserva de um dia pro outro. E pronto, no dia seguinte a coalhada vai estar sequinha. Oba! Vamos preparar nossa baba ganoushi? Vamos! Tá, já coloquei as berinjelas no forno e agora você aí de casa anote aí a receita. Pra fazer a coalhada seca, os ingredientes são leite, iogurte natural e sal a gosto. Ferva o leite e deixe ficar morno. Coloque numa vasilha junto com o iogurte e o sal. Enrole numa toalha e deixe descansar até o dia seguinte. Tudo isso com as mãos bem limpinhas. Eu peguei a berinjela, lavei já pra adiantar aqui pra gente e botei no forno pra assar por 20 minutos. Pra ela ficar bem macia, molinha, pra gente poder bater e fazer a nossa faixinha. Eu li que a berinjela é ponte de cobre e vitaminas. Eu vou cortar a berinjela. Tá quentinha. Tá quentinha, mas é pra pegar com a mão, né? Vamos cortar a berinjela. Acho que é fácil descascar, né? É, a gente vai cortar, tirar toda a polpa dela. Quero ver se vocês conseguem. Me mostra aqui, Elis. Tira a polpa dela. Como assim a polpa? Isso aqui, assim. Você vai fazer assim. Ah, então tá. Ó, ó. Tá vendo? Essa parte aqui tá mais fácil pra você tirar. Começa aqui. Deixa eu pegar o liquidificador que a gente já vai colocar todos os ingredientes. E tira aqui e deixa aqui. Tô adorando essa história de cozinhar. Vou virar uma grande chefe. Tá ótimo. Só um pouquinho. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui pra você. Esse restinho aqui. Nossa, é difícil mesmo. Mas a adulta consegue. Vocês vão me ajudar a colocar os ingredientes aqui? Bom, então a gente colocou as quatro berinjelas aqui, já cozidas. A gente tirou toda a polpa. Agora a gente vai adicionar o limão. São quatro limões. Quem quer colocar o limão? Eu quero, eu quero, eu. Vai a Giovana, vai a Giovana. A gente pode botar a tu. Muito bom. Hum, vai ficar bem, gente. Vai ficar bem, gente. E aí a gente vai colocar a tahine. Você já comeu de um tahine? Não. Não, eu não. Pode pegar, Elis. É gostoso? É gostoso. É uma pastinha de gergelim. Gergelim é riquíssimo em calça. Ele é super bacana. Tem antioxidantes também, o gergelim. Então vem, Pietra. Vem colocar o ácido. Isso, a Giovana vai organizando. Aí alho é a gosto, tá? Pode botar tudo. Vocês gostam de alho, do gostinho do alho? Eu gosto. Já os vampiros. Então vai ficar gostinho, gostoso aqui na pastinha. Pão de alho também é muito gostoso. Agora eu boto. Não, essa salsinha vai por último, é só pra enfeitar. Mas vem aqui, você quer botar o azeite? Não, eu que boto azeite, gente. Eu vou desubir, porque não botou nada. Então bota o sal. Pode botar tudo? Pode. Descobri que o azeite aquecido perde nutrientes. Melhor comer frio, hein? É a gosto. Deixa eu botar a salsinha. Bota duas pitadinhas de salsinha. Deixa eu botar mais uma. Nossa, salsinha. É a gosto. Um montão de azeitonas prensadas viram azeite. Esse óleo é uma beleza para prevenir o envelhecimento, pois conta com vitaminas antioxidantes. Tem propriedades anti-inflamatórias que evitam o entupimento das veias. E ainda ajuda a combater o colesterol ruim. Mas só se for consumido com moderação. O azeite não é usado muito na culinária árabe? É, é muito usado na culinária árabe. É uma gordura muito interessante para o nosso organismo. É uma gordura benéfica. Lógico que sem exageros, né, gente? Vamos bater então essa nossa pastinha, a baba ganache? Os mais velhos. Deixa eu colocar aqui. Liga, meu filho. Vai devagarinho, começa devagarinho. Isso, começa devagarinho. Aumenta mais um. Fica ótimo, pode desligar. Elis, você pega a cumbuquinha para a gente, por favor? Fica cheiroso? Muito. Aqui. Será que o avô do Vitor vai demorar? Já estou com água na boca. Olha que bonito. Virou uma pasta. Virou uma pasta, é isso aí. Quem quer botar um pouquinho de salsinha para enfeitar? Eu, eu. Ah, eu tinha cheio de novo. Então vai a Giovana, vai a Giovana. Mas é só um pouquinho, né? Só um pouquinho aqui no meio, isso. Olha que bonitinho. Tcharam! Tcharam! Que fofinho. Agora a gente reserva para quando o avô do Vitor chegar, né? É. É, tua avô vai adorar. Depois do segundo carvalho, virar à direita. Em 300 metros, virar à esquerda. A turma do Jovem Da Vinci está chegando com todo o gás. Vamos, gente. Pedalando com vontade. Senão a gente não vai chegar nunca. Vamos, garoto. Só mais um pouquinho e já chegamos. O que você está esperando? Vai! Dá todo mundo com pressa nesse desenho. Leonardo 3D, na TV Brasil Animada. Vamos brincar, vamos curtir, acrescentar e ser feliz na TV Brasil Animada. Tem seriados bem legais, muitos desenhos nacionais. É a nossa turma animada. É pra pensar e construir, se aventurar, se divertir. Essa é a TV que eu sempre quis. É a TV Brasil Animada. Vem pra TV Brasil Animada. É a TV Brasil Animada. Vem pra TV Brasil. Vem pra TV Brasil. E um feliz aniversário. Vem pra TV Brasil Animada. Vem pra TV Brasil Animada. Na verdade, a liberdade é um compromisso com a paz. Com meus pais, com os animais. É abrir o coração para amar sempre mais. Sábado, 11 da manhã, na TV Brasil Animada. Tem alguma coisa divertida pra fazer hoje? Tem tanta coisa divertida que dá até medo. Socorro! Bem-vindos à Itália das Tancrevas. A melhor ganchonete temática da cidade. Essa turma é um terror. Prepare-se para a careta mais assustadora de suas vidas. Histórietas assombradas para crianças mal criadas. Aqui, na TV Brasil Animada. Hoje, desde cedo, nos preparamos para uma visita especial. Fizemos uma pasta de berinjela, o baba ganoush. Agora, vamos fazer o pão árabe. Tomara que o avô do Vitor aprove. E aí, gente, vamos preparar o nosso pão? Vamos! Então, gente, anote aí a receita. Para fazer o pão árabe, os ingredientes são Leite, sal, açúcar, farinha de trigo, óleo ou azeite, água morna, fermento para pão. Misture a farinha com o sal e o açúcar. Coloque o óleo ou o azeite, o leite e o fermento na água. E misture bem. Coloca para mim, por favor, a farinha integral. Não, essa aqui é a branca. Tudo? Tudo. Pode colocar tudo. Isso. Pode colocar a farinha branca também, Giovana. Tudo também, né? Tudo. Pode colocar tudo. Olha o que é cheirinho. Muito bom. Agora o sal e o açúcar. Pode colocar o sal e o açúcar. Isso. E aí a Elisa vai mexer nessa massa. Mexe aí. O meu amigo disse que o pão árabe pode ser chamado de pão sírio ou de pão pita. Agora eu quero que você faça um buraco no meio da massa. Como assim? Isso. Um buraquinho no meio da massa. Acho que já está bom no buraco. E agora vamos deixar para os meninos? Vai lá, Vitor. Vamos lá. Bom, agora você vai adicionar o leite. Mais todinho? Todinho. O azeite. O ouro. O fermento para pão aqui. E agora quem vai colocar a mão na massa é o Pedro. Vai lá, Pedro. Calma. A gente vai colocar a mágoa. Vamos misturando todos os ingredientes primeiro. Vai lá, Pedro. Tem que misturar até ficar uma massa homogênea. Me lembra a mão, hein? É. Muito bom. Bem misturadinho todos os ingredientes? Acho que estão. Então, vamos solar a massa agora. Deixa eu fazer agora para vocês. Vou botar um pouquinho de farinha aqui. A gente usou bastante farinha integral nessa massa. Olha aqui a cor dela, está vendo? Nossa. É um pão nutritivo. É um pão que tem vitaminas do complexo B, que dá bastante energia para vocês correrem, pularem mais do que vocês já correm e pulam o tempo inteiro. A farinha integral é melhor que a branca? Muito melhor. No trigo, na casca do trigo, é onde se concentram todos os ingredientes. Quando você tira essa casca, você só tem o açúcar, que não é interessante. O legal é você comer um alimento que vai te dar energia, mas que vai te nutrir também. Bom, então agora vamos descansar essa massa? Vamos. Vamos. Vou pedir então para a Elice. Elice, pega para mim, por favor, um paninho ali nas gavetas. Esse daqui? Está ótimo. E a gente vai deixar essa massa descansar por alguns minutos, para depois a gente preparar o nosso pão. Vocês sabiam que a comida é uma das principais maneiras de demonstrar hospitalidade para os árabes? Não. Eles adoram, eles adoram fazer uma mesa assim, farta, de comidinhas gostosas e super saudáveis. Vitor, o que a gente pode fazer para divertir seu avô além da comida? Ah, ele gosta de jogar gamão. O gamão é um jogo de tabuleiro. Nele, os adversários movem suas peças em sentido contrário um do outro. Ganha quem conseguir retirar todas as peças primeiro. Um jogo misterioso e cheio de técnicas aprimora o raciocínio lógico e o senso de estratégia. Apesar da prática, poucas pessoas conseguem jogar com perfeição. Gente, vamos ver se a nossa massa já está pronta? Vamos. A massa descansou e ficou pronta para a gente modelar. Ah, ela está ótima. Ela está ótima. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou deixar vocês prepararem cada um o seu pão. Opa! O que foi? A textura está ótima. Quem quer fazer primeiro? Eu! Ah, vai ser o segundo. Vai ser a Elisa. A Elisa é a primeira. Oba! Primeiras damas. Eu vou soltar um pouco de farinha aqui para não grudar. Farinha branca. Primeiro os mais novos. Você sabe fazer? Você já fez isso, Elisa? Eu acho que sim. Então vamos lá. Vamos ver se você... Sei lá, pode fazer de uma forma diferente cada um. Ó. Você vai. Isso. Vai, Elisa. Tem que deixar a massa bem fininha. Isso. Agora vamos para o outro lado agora aqui. Espera aí. Vai assim. Ih! Mera, tem bastante força aí. Solta agora aqui um pouquinho aqui. Vamos abrir para o outro lado aqui. Aqui. Abrir bem, para ele ficar bem fininho. Verdade. Né? Ele está com a textura boa, não está, gente? Vamos deixar ele redondinho para ficar mais bonitinho? Olha que bonito que ficou, Elis. É mesmo? Quinto. Vamos colocar agora então nesse tabuleiro. Esse tabuleiro já está untado. Vamos fazer o Pedro agora? Vem, Pedro. Minha vez. Já tinha feito pão antes, Pedro? Algumas vezes. Ah, que legal. Você gosta de cozinhar, né? Eu gosto. Deixa eu ver agora um pouco, Pedro. Mas está bem fininho. Vamos cortar. Esse vai ficar grandão também, tá? Fazer um grandão. Não foi o marido. Vamos aqui, que bonitinho. Vamos levar para o forno, então? Vamos levar os nossos pães para o forno? E vai. Gente, estou pensando em servir essa água de rosas. Os árabes adoram. O que vocês acham? Legal. Legal, né? Alino, querido. Como é que vai? Tudo bem? Fazia tempo que eu não vi a novo. Que saudade. Que saudade. Vamos experimentar? Que delícia. Olha só que crocante que está. E... Ah, eu também quero. Você quer esse mais maciozinho aqui? Gino, como você veio para o Brasil? Vim de navio, em 1947, com o bisavô do Vitor. E de que país você veio? Vim da Líbia, como a maioria dos árabes no Brasil. Mas há também aqueles que vieram de outros países do mundo árabe. Muitos, por exemplo, são de origem síria e palestina. Há também a presença de egípcios, barroquinos, jordanianos, iraquianos. Gente, olha só, mas é importante não confundir turcos com persas. Eles são de etnias completamente diferentes. Turminha, não tem oráculo do sabor? Uhum. Vamos a ele? Vamos. A palavra árabe significa claro, compreensível. Os idosos berlinos ainda utilizam esse termo para se referir àqueles cuja língua eles compreendem. Os que falam uma língua diferente, como os persas ou turcos, são chamados de adjan ou adjanos. A maior parte dos árabes do mundo segue o islamismo, uma religião que se baseia nos ensinamentos do profeta Maomé, no qual Deus é chamado de Allah. Mas também existem árabes cristãos, como muitos dos imigrantes que vieram para o Brasil. Hum, estava tudo uma delícia. Para vencerem este desafio, vocês precisam escolher o que precisam para planejar uma festa de aniversário. Hum, fortes banquetes, boa música, jogos divertidos, piadas de alto nível. Muito legal! Agora só falta o polo. Hum, eu estou tão empolgada. Vai ser muito fera. É isso aí, pessoal. Depois da Copa, a gente tem muitas novidades para comemorar. Ai, mais uma vez, sem namorado. Eu não acredito! Logo, eu! Tão... Tão legalzinha. Tão... Tão bonitinha. Eu sei dançar também. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu sei cantar também. Ó, é... O que será que eu tenho, hein? Assim, será que eu assusto? Será que eu afasto? Ai, e o que afinal acontece comigo? Oh, papai do céu! Aí, dá um namorado, vai! Assim, lindo, fiel, gentil e sarado! Um chuchu! Um chuchuzinho! Ai, um par de vasos! Eu, ele, um piquenique numa ilha! Ai, ai, ai! Novos desenhos, novas temporadas já estão no ar! E o melhor da festa... Solta o som, DJ! No aniversário da TV Brasil Animada, a gente tem muito o que comemorar! Há também a presença de egípcios, barroquinos... Vamos experimentar? Uou! Que delícia! Olha só, que crocante que tá! Ô, Gido, mostra pra ele um pouco da escrita árabe! Oh, sim! Vamos, vamos ver aqui! Olha só! O importante é perceber que nós escrevemos da direita pra esquerda! Acho que não herdei a habilidade do meu avô, não! Olha! Deve ser difícil, né, gente? É fácil! É fácil! Muito fácil! Pra você, né? Pra você que nasceu lá, que conhece todos os costumes pra gente! E fala um pouquinho de palavras que você conhece! Ah, palavras aqui, por exemplo... Bom dia, Sabá! Bem-vindo! Ahalã! Ahalã! Luá! É... Por favor! Minjarle! E por aí vai! Aqui, ó! Seja bem-vindo! Nossa, que... Que diferente! Olha como é diferente, gente! Não é mesmo? Olha só! Que legal! A gente também tem várias palavras que usamos aqui no Brasil, né? Assim, ó, deixa eu ver... É mesmo? Aqui, como por exemplo... Algodão, alfinete, açúcar, algarismo, almofada, alcachofra e muitas outras, né? Puxa, mas toda palavra começa com al... Nem todas, mas a maioria sim! Porque o UAU significa o artigo! O, o A, o, Elis, o, Giovana, a, Pedro, a, Vitor! Já sei qual é o meu próximo destino! Oriente, me aguarde! Ah, eu amei! É super legal o livro, a escrita... É bem diferente, né? Lino, por que você não leva essas crianças pra conhecer um pouquinho mais da cultura árabe? Opa, eu tenho um ouvinte pra fazer pra vocês! Qual é? Qual é? Vamos ao restaurante de um amigo meu, o Isaac? Vamos! Vocês vão poder conhecer não só o Pão Folha, mas também outras iguarias do mundo árabe! E aí, vamos? Vamos! Vamos lá, Isaac! Vamos lá, Isaac! Vamos lá, Isaac! Hoje está sendo um dia e tanto! E pra fechar com chave de ouro, vamos a um verdadeiro restaurante árabe! Olá, Isaac! Salam aleikum! Aleikum salam, habib! E aí, primo, tudo bem? Tudo bom, meu Deus! Graças a Deus! Queria saber sobre o pão sírio! Pão sírio! Aham? Vem aqui, vou mostrar pra vocês! Vamos lá! Você me perguntou do pão sírio! Aham! Foi isso? Então, nós vamos começar pelo pão sírio! Nós temos aqui três tipos de pão sírio! Isso aqui é um pão sírio, esse é um pão sírio e esse aqui também é um pão sírio! Em árabes, nós falamos... Rabas surie! Dá pra repetir ou não? Não! Não? Entendi! Beleza! Rabas é pão! Surie, sírio! Beleza? Surie! Surie! Esse aqui é um pão sírio feito na pedra, tá? É uma massa um pouquinho diferenciada dessa, mas a base da massa é muito próxima! Água, açúcar, farinha, sal e óleo! Esse pão sírio aqui é feito na forma, esse aqui é feito na pedra do forno e esse aqui é um pão que é muito próximo do pão que é feito no deserto, que é o pão à soja! É feito na pedra, põe-se a pedra na brasa, a pedra fica bem quente, joga a massa em cima e assa... Isso aqui é um pão folha, ele é bem fininho, é como se fosse uma folha mesmo! Mas o arroz com feijão árabe? Lá nós não temos o arroz com feijão, isso é um prato típico brasileiro! Lá nós usamos feijão, usamos o arroz também... Muito próximo do arroz com feijão, que a gente tá acostumado aqui no Brasil, é o arroz com lentilha, que é um prato chamado mijadrã, aqui no Brasil! E por que lentilha? Porque lá nós usamos vários grãos, que vocês conhecem aqui no Brasil também e que se usa aqui também! A lentilha, o grão de bico, esse feijão que eu te falei, um feijão branco grande, que tem um prato maravilhoso que a gente faz, chama-se faculha, que é esse feijão com carne e fica muito bom! Então, esses grãos, é como se fosse o feijão nosso, o grão de bico que a gente usa aqui também, que se usa muito lá, a lentilha é a mesma coisa! E você? O que você quer me perguntar? Vamos falar do quibe? Aham! Então, e o quibe? Quibe! Nós temos vários tipos de quibe! Aqui nós temos um quibe grelhado, um quibe frito, um quibe recheado com coalhada, e esse aqui um quibe assado, e tem também o quibe cru, esse aqui é um quibe recheado com carne, esse aqui é recheado com carne, esse aqui é coalhada, esse aqui pode ser recheado também de várias maneiras, então vai muito da criatividade também! Existem outros diferentes tipos de quibe, além desses que você nos falou? Tem, tem o quibe de, esse aqui, esses aqui são com carne, mas tem um quibe, tem pessoas que não comem carne vermelha, então pode ser feita com peixe, com bacalhau, pode ser feito legal e fica maravilhoso, fica muito gostoso! Pode ser feito com recheio de espinafre, quem não come carne de forma alguma pode ser feito o quibe de batata no lugar da carne! E as esfirras? Existem vários recheios, né? Existem vários recheios de esfirra, cada um mais gostoso que o outro! Olha, a massa é uma massa bem levinha, tem várias receitas de massa de esfirra, essa aqui é uma receita minha, muito especial, que veio da minha mãe, da minha avó, tal! Isso aqui é uma esfirra de escarola, tem a recheio de carne, que é essa que é o mais tradicional, que todo mundo conhece, né? Esse formatinho aqui de esfirra, essa aqui viradinha pra baixo, é de ariche, o que que é ariche? É um queijinho árabe! É bom? É bom! Muito gostoso! E tem a de frango com tahine, tahine é um molho de gergelim! Ah, o tahine! Aquele molho de gergelim que fizemos para fazer o baba ganucho! Tanta comida, né? Depois de tanta comida, é a sobremesa! Que tal a gente levar um doce pro André? Ah, é doce árabe! Pois é, nós precisamos escolher, o que que você vai levar pra ela? O que que tem? Então, tem vários doces, tem o ataife, o que que é ataife? A taife é um pastelzinho de nata, maravilhoso, muito gostoso! Nós temos o malabi, o malabi é um manjar, que é aromatizado com água de flor de laranjeira, ou com água de rosas, também muito gostoso! Esse doce aqui é o manjar que eu te falei! Esse aqui é de damasco, e tem de vários sabores! Tem de romã, tem de tâmara, tem de menta, e esse aqui é o ataife que eu falei pra vocês! Esse aqui é de creme de nata e esse de nozes! Nozes! Então, o que que a gente vai levar pra ela? Vamos levar esse! Não, esse! Não, esse! Não, esse! Esse! E não perca o próximo episódio! E aí E aí